Então a CGO minerava Osmio aqui embaixo. Osmio? Osmio Osborne? É, baionetas de lancer costumavam ser revestidas com osmio. Bom, até esgotarem a mina inteira, né? Não aguento mais tentar cair em luz. Saudades metralhadoras. Não aguento mais tentar cair em luz. As antigas minas funcionam com energia geotérmica. Enquanto tiver o planeta, vai ter energia. Aí é brabo, hein? Como é que eu ligo isso no meu computador para não ter que pagar uma fortuna em energia elétrica aqui em São Paulo? Eu queria. Por que os Snatchers trazem presas aqui para baixo? Meu palpite estão voltando para a colmeia. Então está cheio de feiosos esperando a gente aqui embaixo. Óbvio, senão não tem jogo, né? Está vendo aquilo? Logo ali. Deve ser a colmeia. Está alto. Se o Marcos está em algum lugar... Ele está ali. É, de acordo. Vamos atravessar. Resolveram? Resolveram o que? Hummm... Gente, olha isso. Uma casca de locusti. E ainda está intacta. Quer dizer que sabemos de uma coisa. Os Swarm não são locusti. Hummm... Cascas de locusti são indestrutíveis, é isso? É o seguinte. Se você bater um diamante numa dessas coisas, o diamante é que quebra. Eu sei, mas lembra dos cristais que eu tirei da mão daquele monstro? Eles são iguais. Tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo. Um pedaço de casca cristalina ultra rígida que se formou e ia conquistar na frente. Só um segundo. Que se formou em volta dos corpos dos locusti nos mesmos subsequentes à contra medida da emoção. Ah, nem fechou o jogo para resolver isso, cara. Não vou parar lá para resolver isso. Tem que mexer no roteador, cara. Eu perdi muito tempo fazendo isso. A live é de gameplay, não de problema técnico. Afinal de contas. Embora aconteça. A Microsoft que devia estar arrumando essa merda, não era nem eu. Cuidado onde pisa. Aqui vai vir bicho, com certeza. Atenção, temos companhia. meteorológica parecia curry Bush classes. It's ok. Eu desejo levar da verbessão. E aqui vai vir bicho... Estão brigando de soco que os bichos tem 3 metros de altura? Espero que o copo não tenha super escuro Estou esperando que tenha resolvido pelo menos Se esse não for o lugar certo eu não sei onde é É melhor dar uma olhada para ter certeza de que não é Cara de minigun Já caí Ajuda Achei que ia ser tão potente Me ajuda, estou indo para o cover Ajuda A granada Não dá né, os bichos vem tudo em mim Me ajuda, me ajuda, me ajuda 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 Estou dando tiro para os caras O que é isso? O que é isso? Que arma é essa? Onde é? É um louco Cadê a cabecinha Cadê a cabecinha? Cadê a cabecinha? Cadê a cabecinha? Cadê a arma do cara? Esse tempo todo os locustes não estavam mortos Estavam encasulados Se transformando Tipo o que? Por boletas do mal? Me avisa quando você inventar uma explicação melhor Faz sentido Tinha aqui a drop shot Ok Só tinha dois tiros mesmo que se foda Não vou trocar uma arma com 200 tiros Porque tem dois Cuidado, tem mais um O bichinho passou correndo ali em cima Foda-se Olha o susto gente, preparem Olha o susto Susto Cadê? Então Juve são locustes? Eu acho que não Você viu os gazonos? Eles são meio... gente Tá legal, vamos tomar cuidado aqui Ahhhh Aqui tem o que? Um paraíso de armas de hammer burst Mano, os caras estão fazendo muita arma Caraca Caraca Como ele veio parar aqui? Parece um catador dos ermos exteriores Bom, pelo menos ele levou algumas com ele Porra, mais que algumas Caralho O cara tá matando mais que a gente E a gente tá em três Tem uma porta, porta da esquerda e porta do meio, cara Porta da esquerda Sem macaco Porra, por que que eu consegui abrir? Eu vou chutar de novo aquela porra Chuta de novo essa merda aí Não dá Deixa eu chutar só pelo meme então Ok, isso pode ser um problema Ok, isso pode ser um problema De novo isso, bicho O mesmo bicho Chato O que é só serrar esse bicho fora? Não dá Devei deixar serrar ele Aí eu morri Aí eu morri Nossa, saiu no último É verdade É verdade Ele tem um ponto Muito válido por sinal Olha só isso Outro estoque Se equipem aí Perê, 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 perê Atenção, temos companhia Nós sempre temos Companhia Espere Quero ver Da folа Atirador, protega-os! Bandecian, bandecian O outro morreu? Ah, eu to aqui É esse pixel aqui que você tá, né, meu querido? Aparece aí Tô vendo essa cabecinha aí, bicho Pô, não tem nenhum outro lugar pra eu subir e acertar vocês, velho Eu tenho que ficar me fodendo aqui embaixo Eita, eu achei que eu tinha morrido, velho O cara é muito bom, velho Um foi Tem mais? Tem mais? O cara ali, eu tô sozinho, velho É aquele cara que dá uns bônus lá, né? Cara, o cara deu lança-cerras, velho Essa aí deve dar hit pra mim, com certeza É isso aí, tá limpo Muita missão pra lança-cer, foda-se Essa bagagem aí Ah, olha o que eu achei Ué Eu sempre quis Que? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Tipo, uma escavadeira, velho Tipo, uma escavadeira, velho Vem, 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 vem Beleza Beleza, né? Vamo lá Tá, vocês vão ajudar todo mundo, foda-se Cara, que delícia Que delícia, cara Vai 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 Caralho Fiquem atrás de mim, eu cuido disso Esperava um combate não é legal Ah, as boas notícias é que eles estão mortos As más notícias, acho que quebrei o carregador É um carregador Tava aqui pensando Como é que aquele transportador de minério vai nos levar de volta pra cima? Por quê? Porque tá pegando fogo? A gente resolve isso quando chegar a hora, tá legal? Vamos Anávamos nós por caminhos nojentos subterrâneos Não precisa se preocupar não, velho Foi só uma imitação do grande Jailson Mendes aí, saudades É, o rádio do meu pai Acho que estamos indo na direção dele Eu acho que ele não deve tá bem não Ei, gente, tô vendo Eeeeee... Lotada de casulos Procura meu pai nos casulos, ele deve tá num dos novos Depressa Snatcher Tá legal Vai virar Cuidado espinho Peguei você Você comeu o cara, velho Ajuda o maluco que tá doente Que isso? Eita Aí eu fui Socorro Me ajuda Socorro Ele tá me levando embora Adeus Adios Máquina nem pra me salvar né, velho Vai virar Vai virar Cuidado dos pés Muito rápido Que nada do pé Que nada do pé Fudeu, meu irmão É uma versão maior daquele outro bicho que eu dei Fudeu, meu irmão Cá é isso Que eu saí da frente Tipo, eu saí da frente Cara, eu me ajudou A... Os caras não vão me salvar Mas não adianta Eu não posso cair, velho Eles não salva Salva aí na moral, mano Vai 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 Atira na barriga Na barriga Na barriga Na barriga Na barriga Isso Caralho Caralho Ah, eu entro na linha de frente, como é que não deu certo, velho? O espinho me acertou! WTF, que porra que tá acontecendo? Me ajuda nessa boa! Galera, virou história, tem até coisa flutuando dele aqui, sumiu Tinha um boom shot aqui, que talvez ajudasse um pouco Mas a gente foi no modo hard Se não é nenhum aqui, então... Esse aqui é um casulo novo? Marcos Fenix! Marcos Fenix! É aquele ali, certeza, tá isoladão Não vai ser o primeiro Na real não vai ser o primeiro Não, não pode ser o primeiro Tá muito em evidência pra vocês Mais cinemático então é Tá lá Mas se o Gear 5 tá de boa, então beleza Pai Qual é, pai? Pai? Pai! Pai tá duro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acorda, porra Acorda, caralho Anda, droga Respira, caramba Levanta Levanta Levanta, porra Pai! Levanta Levanta, pai Levanta Pô, matar o Marcos vacilo, hein, velho Aí não Tem que deixar ele ir Não, matar o Marcos é vacilo demais, mano O cara pareceu o Chad, mó lindão, mano Ah, velho Não acredito Nem eu tô acreditando Ae, velho O bicho é ruim demais pra morrer, velho Ajuda o maluco que tá doente Tá tudo bem, pai Estamos aqui Vomita nele Agora eu vou achar sua mãe, meu filho Precisa de um banho Ah James Ah Naquele casulo Ah Eu estava na rede deles Como assim, rede? Que rede? Wi-Fi Isso Toda essa maldita colmeia Tá tudo conectado Todos os que eles enclausuraram Pude senti-los Os locustes nunca morreram, James A gente entendeu isso A gente entendeu isso Kate A sua mãe O que tem a minha mãe? Já era Ela está viva E não está sendo tratada como os outros Não está no casulo Onde ela está? Noutro cemitério de groups Não está longe Não está longe Me leve até lá Espera As pessoas do seu vilarejo Eu também os senti Por um tempo Não resistiram E aí Zoom, boa noite Oh, droga Você perdeu umas 4 horas e 40 de live apenas, mano Kate Eu sinto muito Ficar de luto não vai ajudar a minha mãe Certo Qual o plano para voltar lá para cima? Não tem plano Você não vai gostar Capítulo 4, capítulo 1 Quer dizer, ato 4, capítulo 1 Pô, velho Eu ia parar no 4, mas... Deixa eu ver Deu 2 horas, né? Eu vou segurar aqui, velho Eu vou segurar aqui no 4 Eu vou segurar aqui no 4 No 5 Eu vou segurar aqui no 5